Pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o Max, que ele é professor responsável pelas crianças aqui no Clube Bet Ele vai falar um pouquinho sobre as bolas pra gente Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis, né? A gente inicia aqui com a bolinha de espuma Logo depois, a criança desenvolvendo os movimentos, a gente passa pra essa bola vermelha 25% mais macia, depois o nível laranja E por último aqui, essa adaptação nas quadrinhas, é a bola verde Desenvolvendo esse trabalho aqui nas quadras, a gente evoluir essas quadras maiores Então assim, é um trabalho que leva geralmente assim 3 anos Até ele chegar no nível que os pais querem, que os professores também querem, sonham em ter Eu acho que é importante a gente respeitar esses níveis e ir nesse detalhe das bolinhas Pra que a gente obtenha bons resultados pelas crianças E ter um professor também responsável por elas Mais um 26 segundos com a Anikin Gomes, obrigado